Com o Shakhtar Donetsk e a Liga dos Campeões ultrapassada, o Futebol Clube de Porto voltou aos treinos do Olival na manhã desta quinta-feira. Jogadores e equipa técnica entraram no relevado às 11h30 da manhã e tiveram uma visita especial. Mustafa Rabah Madjer, mítico camisal 8 argelino que muita magia trouxe aos jogos do Futebol Clube de Porto. Para além de Madjer, já foi possível ver Casemiro junto dos companheiros de equipa. O médio defensivo brasileiro está com limitações físicas desde há uma semana, mas nesta quinta-feira já evoluiu para treino integrado, condicionado. Por outro lado, Otávio esteve ausente, fazendo apenas trabalho de ginásio, enquanto Rubaneves foi reavaliado, tendo-se confirmado a lesão isolada do ligamento colateral interno e por isso recebeu tratamento. Foi então com 26 atletas que Julen Lopetegui começou a preparar o jogo com a formação do Benfica, no próximo domingo às 8 da noite, a contar para a 13ª jornada da Primeira Liga, a realizar no Estádio do Dragão. Os trabalhos continuam esta sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.